Oi, oi gente! Aqui é a psicóloga Sandy e nesse quarto vídeo sobre ansiedade eu vou trazer para vocês algumas questões relacionadas à ansiedade na adolescência e o que os pais e os próprios adolescentes podem fazer para controlar isso. Então a gente já entendeu antes que a ansiedade é uma preocupação excessiva com algo relacionado ao futuro, que pode vir a acontecer. E também a gente precisa entender que essa ansiedade muitas vezes ela pode estar vinculada a uma baixa autoestima, uma necessidade de aprovação social muito grande, ao medo de errar. E se a gente pensar que a adolescência é uma fase da vida onde os adolescentes estão buscando uma identificação com os grupos, essas questões podem se fazer ainda mais presentes. Então o que a gente tem que observar? Muitas vezes, vou dizer até que na maioria das vezes, os adolescentes não vão chegar para os pais ou para alguém e dizer eu estou me sentindo ansioso. Não. Então a gente tem que ficar atento a alguns sinais que podem ser indicadores de que esse adolescente está sofrendo com ansiedade. Quais sinais podem ser esses? Uma preocupação excessiva com algo, uma mente acelerada, dificuldade de se concentrar, visão catastrófica de futuro. Então vamos dizer que na adolescência esse adolescente fique pensando muito que vai reprovar, que não vai conseguir passar de ano, que não vai ser bem sucedido na vida, que não vai passar no vestibular, que não vai conseguir um emprego. Entre outras preocupações da adolescência, às vezes relacionado a relacionamentos também, né? Entre outros. Também uma desregulação do sono, quando esse adolescente está sofrendo às vezes com insônia, está com dificuldade para dormir no horário certo, está se acordando muitas vezes durante a noite, daí tem dificuldade para dormir de volta, né? Várias questões relacionadas à desregulação do sono. E também muitas vezes a compulsão alimentar, aquele adolescente que está comendo demais, está comendo muitas vezes por dia, comendo coisas que não são saudáveis, muitas vezes as besteiras, né? Todas essas questões podem ser um indicativo de ansiedade. Não quer dizer que se estiver acontecendo uma dessas coisas com o seu filho, ele tem um problema de transtorno de ansiedade. Mas vale a pena aí a gente ficar atento a esses sinais para ver se essa ansiedade está atrapalhando a vida dele, tá? E aí, quando que tem que acender então um sinal de alerta, de preocupação, que se meu filho está ansioso? Tem que observar a frequência e a intensidade desses sinais. Quando isso está acontecendo muitas vezes, ou quando isso é muito forte, muito presente, a gente tem que acender esse sinal de alerta. E também verificar o nível de sofrimento que isso está trazendo para a vida desse adolescente. Quando a gente vê que o nível de sofrimento que essa ansiedade está trazendo é muito grande, de repente é hora de procurar uma ajuda para tratar essa ansiedade, até para que isso não se torne algo crônico, para que não se desenvolva um transtorno nessas situações. Aí também tem uma outra questão que a gente tem que ficar atento, é quando esse adolescente muitas vezes deixa de realizar certas atividades por causa dessa ansiedade. A ansiedade, ela está vinculada ao medo. Então, como eu falei para vocês antes, também tem a questão do medo de errar, da aprovação social. Se às vezes o adolescente, ele deixa de realizar certas tarefas, certas atividades que causam nele essa ansiedade, automaticamente se eu não me expor a essas situações que me geram medo e ansiedade, o nível de ansiedade vai diminuir. Porém, isso não vai ser efetivo para a minha vida, isso não vai ser adaptativo. Então, isso pode sim me causar problemas, porque se eu ficar evitando essas situações, a ansiedade também não vai passar, porque ela vai estar ali, latente. Então, essa não é a forma correta de lidar com a ansiedade. Por isso que os pais também têm que ficar atentos se os filhos não estão deixando de fazer as coisas rotineiras do dia a dia por causa dessa questão de ansiedade. Uma coisa que vem se tornando muito presente nos dias de hoje, até por conta das redes sociais, das tecnologias, dos aparelhos eletrônicos, é que os adolescentes muitas vezes estão deixando de ter contatos sociais, interagir entre grupos pessoalmente, por causa do medo dessa aprovação, do que eu vou falar, será que o que eu vou falar vai ser bem visto, será que não vão rir de mim, será que vão entender o que eu quis dizer. Tudo isso demonstra, sim, algum nível de ansiedade. E muitas vezes os adolescentes acabam se isolando quando essa ansiedade é muito forte, por ter medo do ridículo, de pagar mico. Também é interessante que os pais observem aí se não estão sendo muitas vezes muito autoritários, muito controladores e muito exigentes, porque automaticamente isso gera no próprio adolescente um nível de cobrança e aí ele tem medo de decepcionar e desapontar os pais, aumentando muitas vezes também o nível de ansiedade. Isso acontece às vezes com relação a notas, né, porque às vezes o adolescente precisa tirar uma nota alta para que os pais aceitem aquela nota, então isso também acaba gerando uma ansiedade e muitas vezes os adolescentes sentem ansiosos antes de fazer provas, para ir para a escola, por conta dessas situações. Mas aqui a questão da nota é na verdade um exemplo, muitas vezes essa exigência, essa autoridade dos pais pode se dar em outros âmbitos da vida também, não só com relação à escola e às notas escolares. E aí a gente tem que pensar de que forma que eu posso baixar esse nível de ansiedade. A ansiedade é uma tensão, quando eu estou ansioso eu estou tendo um nível alto de tensão. Então temos que pensar novamente em atividades que baixem esse nível de tensão. As atividades físicas são muito interessantes, então é uma dica interessante achar uma atividade física da qual o adolescente se interesse para que ele possa realizar diariamente ou algumas vezes por semana ou de repente quando aquela ansiedade bater mais forte para baixar essa tensão. Pode até ser encontrada uma atividade para ser feita em família que torna o momento mais interessante ainda. Outra questão também é o treino de respiração. Como eu expliquei para vocês, tem o treino da respiração diafragmática, né? Que é a respiração que acalma. Então, sentado em uma posição confortável, né? Vai inspirar contando até 4, bem lentamente. Segura o ar por 2 segundos. Respira lentamente contando até 6, segura por 2 segundos com o pulmão vazio. E aí repete todo esse processo por 10 vezes. Essa respiração vai ajudar a acalmar na questão da ansiedade. Outra coisa também que pode ser feita, que é bem interessante para se desenvolver com os adolescentes, é a meditação. A meditação é uma prática muito usada, ela ajuda bastante na questão de tensões, de ansiedade, de estresse. Inclusive, tem alguns aplicativos para celular que guiam, que fazem essa meditação guiada. Então, pode ser uma alternativa bem interessante para estar usando com os adolescentes. E também assim, gente, por último, a gente tem que pensar que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Então, não adianta a gente pensar que vai conseguir zerar essa ansiedade, porque isso não vai acontecer. Algum nível de ansiedade sempre vai existir. Até porque a ansiedade é uma emoção adaptativa, então ela tem um porquê de existir. Mas a gente tem que observar, como eu já falei antes, se essa ansiedade está trazendo um nível de sofrimento muito grande para a vida da pessoa. A partir disso, é o momento de buscar uma ajuda profissional, de buscar entender e tratar essa ansiedade. A partir disso, é o momento de buscar uma ajuda profissional, de buscar a atenção que não se tornou. A partir disso, é o momento de buscar uma ajuda profissional, de buscar a atenção que não se tornou.